Olá! Seja muito bem-vindo para mais um Andrei Responde! E hoje vou falar sobre preparo mental para a corrida. E aí, vamos lá? Então, a gente separou aqui a equipe de CP, separou umas perguntas sobre o treinamento mental, a grande dúvida das pessoas e tudo mais, a gente fez uma compilação aqui em cinco perguntas, que foram as mais repetidas, digamos assim, das dúvidas, para conseguir esclarecer junto com vocês isso aí, para deixar um pouquinho mais claro, beleza? Vamos lá, então! Uma das que a gente pegou aqui foi a do Bruno, que fala assim, Quanto ao foco, como lidar com aqueles dias em que estamos indispostos para treinar? Boa, Bruno! Vamos lá! Essa questão do foco, você está indisposto para treinar, beleza? Você, quando está num ciclo de treinamento muito longo, você vai ter altos e baixos, você vai ter cansaço, porque você está estressando o seu corpo, você está puxando esse seu condicionamento, você vai cansar do seu corpo, porque é só através desse cansaço, desse estresse do seu corpo, da parte fisiológica, é que você vai gerar a tal da supercompensação, beleza? Então, estar cansado é normal. Você estar cansado dentro do processo do seu treinamento é normal. E é interessante que você, para evitar você, ah, estou cansado, não vou treinar, é entender o processo, é entender que você vai ficar cansado, você vai ter momentos que você vai estar mais cansado, mas mesmo assim você tem que treinar por conta disso ou daquilo, do momento do treinamento em que você está. Então, entendendo o processo do seu treinamento, o seu ciclo de treinamento, você também vai saber que, próxima prova, você vai estar descansado, você vai estar limpo naquela fase do polimento para você fazer a sua prova descansado e você estar inteiro. Sempre que você estiver cansado, sempre que você estiver estressado com o seu treinamento, saiba que esse processo tem um porquê, que é o seu objetivo, o objetivo que você quer alcançar. Isso tudo vai facilitar com que, mesmo você cansado, você continue treinando, você mantém o foco no seu treinamento. Você vai lembrar o porquê que você está treinando, beleza? A próxima pergunta, quem mandou foi o Rainan. Para continuar treinando, eu preciso necessariamente de um objetivo-alvo? Bom, Rainan, vamos lá. Vamos de uma forma mais profunda sobre isso. O objetivo-alvo serve para tudo na vida. A gente precisa de um objetivo para levantar, para deitar, para comer, para tudo. Para tudo você precisa de um objetivo. Muitas vezes esse objetivo, ele trabalha com a gente de forma inconsciente. Ah, eu estou com fome. Se você sentiu fome, você vai lá e faz alguma coisa, você vai procurar comida. Você não pensa que você tem que comer, beleza? Porque você tem que se manter em pé, você tem que se manter forte, você tem que manter a sua saúde. Você não trabalha no fundo dessa consciência, né? Da mesma forma, o objetivo para você fazer exercício, ele é fundamental. Você vai ter que ter um objetivo para fazer isso. E você trazendo esse objetivo para a sua forma mais consciente do porquê que você está praticando exercício, você vai fazê-lo. Agora, se você pensa no continuar treinando, eu preciso de um objetivo, sim. Por quê? Senão, para que eu vou treinar? Para que eu vou me mexer? Para que eu vou levantar, calçar um tênis e sair correndo? Não, sair correndo não. Treinar corrida, tá bom? Por que eu vou fazer tudo isso? Se eu não tenho um objetivo? Ah, não sei para quê. Pô, pode ser emagrecer, pode ser comer, pode ser beber, pode ser suar, pode ser para ver a paisagem, pode ser para um monte de coisa. O objetivo para mais vastos que possam ter. Pode ser o objetivo mais estúpido que você tenha, mas é um objetivo. É um porquê de você realizar aquela tarefa. Você precisa de um objetivo. Não precisa necessariamente ser aquele objetivo lá no alto de performance. Eu acho que era mais ou menos isso que você estava perguntando. Pô, eu preciso ter um objetivo de baixar tempo? Não, você não precisa ter um objetivo de baixar tempo. Não, você precisa de ter um objetivo. E você precisa ter consciência sobre o seu objetivo para você tornar a sua atividade mais prazerosa. Beleza? Tenha consciência sobre o seu objetivo. Sabe o porquê que você está praticando essa atividade? Porquê que você está correndo? Pode ser qual for. Seja para conhecer uma gatinha, seja para conhecer o gatinho, seja para emagrecer. Tenha um objetivo em mente. Isso vai facilitar o seu treino. Próxima pergunta. Por que queremos parar mesmo antes de chegar no nosso limite? Quem mandou essa aí foi o Joe. Bom, Joe, vamos lá. Vamos destrinchar essa pergunta dentro desse plano de preparo mental. O interessante essa questão do preparo mental é justamente você tornar consciente sobre tudo. Essa questão, limite. Primeiro, o que é o seu limite? É que você está aqui, chegou aqui, acabou, parou, já era, não tem mais pra onde ir, game over, né? Acabou, você está no limite, não tem mais pra onde correr. Você está querendo ir mais, mas não consegue ir mais. Isso é interpretado para o seu cérebro, do seu limite, como sendo o máximo de esforço que você pode exercer. Só que para o seu cérebro, o máximo de esforço que ele pode exercer, não tem por que existir esse esforço máximo de correr. Se você não der uma razão para o seu cérebro, por que você tem que correr no seu limite? Por que você tem que esforçar ao máximo no seu corpo? Porque o seu cérebro está trabalhando ali justamente para evitar a morte, para evitar a falta de energia para o seu coração e principalmente para o seu cérebro. Então toda a energia que ele tem no corpo, ele vai resguardar para as funções vitais do seu organismo. E não necessariamente para correr. Ele vai estar com aquela energia ali. Ele está sempre se resguardando para o pior que possa vir, porque ele não quer morrer, não quer a falha do sistema. E ele está trabalhando sempre pela homeostase, pelo equilíbrio do organismo. E você puxar todo o seu esforço para o seu limite requer um grande gasto energético, um grande esforço do seu organismo. Que o seu cérebro vai entender para que eu estou fazendo isso. Então ao invés de deixar você fazer tudo o que você pode fazer, ele vai sempre tentar te limitar a fazer menos do que você pode fazer, porque ele está pensando em funções mais essenciais da sua existência. Por isso que o cérebro sempre tenta se resguardar, segurar essa energia, porque ele também não sabe quando é que acaba essa atividade, quando é que vai acabar esse esforço. Então ele tem que estar sempre se preparando, pô, preciso de ter uma reserva, preciso de ter uma reserva, preciso de uma reserva. A partir do momento que ele entende que pô, não preciso de uma reserva que acaba logo ali, ele libera essa energia e vai. Ele tira esse bloqueio. Tanto que você já deve ter percebido que no final das corridas, as pessoas conseguem dar aquele sprint final, mesmo tendo passado um perrengue no meio da corrida, de falta de energia, não sei o que. Por quê? Está logo ali, o cérebro já consegue enxergar onde é que acaba o sofrimento. Então aquela reserva que ele tinha, ele vai lá e já solta. Agora, com o preparo mental, com o treinamento, você vai ensinando ao seu cérebro e, ó, não, dá para ir um pouquinho mais, eu não preciso me resguardar tanto. Você não precisa de tudo isso guardadinho. Pode liberar mais aqui para a minha atividade que eu vou conseguindo, que dá para sobreviver. E assim, o seu cérebro que tinha um grande reserva, ele vai diminuindo essa reserva. Esse limite mental, ele vai subindo. Aquela dor que parecia ser insuportável, começa a ser uma dor suportável. Ele já sabe que aquela dor não vai machucar o organismo. Então ele vai permitindo cada vez mais para você subir. E você vai entendendo que você consegue mais. E assim você vai subindo as barreiras desse tal limite. Quando corro na esteira, vendo TV, nem sinto o tempo passar. Já na rua é um desastre. Até o ritmo cai. O que fazer? Wagner. Vamos lá, Wagner. Essa ideia da esteira, que fica muito mais fácil para as pessoas, e na rua às vezes é um desastre, fica mais difícil, é tudo uma questão de distração. de você distrair a sua mente, distrair a sua cabeça, sobre a atividade que você está fazendo, sobre o esforço que você está exercendo. Você tira da sua cabeça a energia de, porra, falta 2km, falta 3km, ainda falta tudo isso, tem uma subida vindo ali, tem aquilo ali. Isso acaba se tornando estressante para o seu cérebro. Você tem que pensar em tudo isso. Pô, ainda está longe? É desgastante. Quando você está simplesmente trocando passos na esteira, porque tudo, claro, depende da forma como você treina, você treina vendo televisão. Isso te distrai do seu corpo, do seu esforço, você está ali dentro da TV, a sua mente está dentro da TV. Você não está pensando que você está correndo, você não está pensando que você está cansado. Você está distraindo somente com a história que a TV está te contando ali na frente. Normalmente deve ser uma história interessante, que te prenda a atenção. E essa atenção presa ali, tira a atenção do sofrimento, do cansaço. Porque o que pode estar acontecendo com você na rua é que a sua atenção durante quando você está correndo na rua está simplesmente nesse cansaço. Esse é o ponto. Se você consegue prestar atenção em outras coisas na rua, cara, como no seu próprio movimento, como é que está a entrada do pé, como é que está o quadril. Se você consegue prestar atenção em outras coisas na rua, como o seu próprio movimento, a sua técnica, como o seu corpo está se comportando, como é que está a entrada do pé, o movimento dos braços, você começa a dar um monte de informação para o seu cérebro que não, que estou cansado, que está faltando muita coisa para terminar essa atividade. Entende? Porque tem muita gente também que acaba se cansando muito mais na esteira porque só fica vendo aquele reloginho contando segundos ali e não passa nunca o tempo. Mas você, na sua esteira, você arruma uma distração que é a TV. Você fica lá entretido, não sentado, né? Mas lá em pé, correndo dentro da TV e esquece o mundo aqui de fora. Está lá dentro. Onde que essa atividade na sua corrida deve ser uma atividade de baixa, moderada, onde você acaba não sentindo esse estresse do seu corpo. E fica muito mais fácil e o tempo passa. Beleza? É tudo uma questão de distração mental. Você está conseguindo distrair a sua cabeça do esforço, levando para a TV. Na rua, você pode fazer a mesma coisa, distrair do esforço, levando para a questão técnica, da paisagem que você pode estar observando. Ok? Próxima pergunta e última. Como treinar a ansiedade de conseguir dormir bem no dia anterior ao dia da prova? Valdemir. Vamos lá! Valdemir, como treinar a ansiedade? Ansiedade, voltando àquela questão da consciência, o que é a ansiedade? Normalmente, a ansiedade é algo que a gente está projetando, o que vai acontecer, algo que não está acontecendo no momento. você fica ansiando, você fica querendo que aquele momento futuro já esteja agora. Só que como esse momento não está agora aqui, você não pode fazer nada. Você fica querendo que ele esteja aqui para você executar. Você já quer fazer a prova, já quer executar a sua corrida, já quer realizar aquilo. Mas, não tem como fazer isso, mas a sua mente está ligada lá no futuro. Essa é a causa da ansiedade, você querer resolver problemas que só podem ser resolvidos no momento futuro. é a tal da pré-ocupação. Você está se pré-ocupando, você está se ocupando previamente. E o interessante para você tentar quebrar isso é entender esse sistema, é você ter a consciência de que, cara, é lá que eu tenho que resolver isso. Eu não consigo resolver isso agora. Então, o que eu posso resolver aqui agora? Pô, eu vou relaxar. Vou sentir o meu corpo aqui na cama, vou pensar na minha respiração. Você trazer a sua mente para o presente, para o agora. Porque, pô, se eu vou conseguir correr mais rápido amanhã, só correndo mais rápido amanhã. Se eu vou acertar a minha alimentação amanhã, só comendo durante a sua prova amanhã. Já está tudo separado para a sua prova amanhã? Isso você pode organizar. Para a diminuição de ansiedade, não, já está tudo separado lá, não tem nada que eu tenho que fazer. Só na hora que eu tenho que acordar que eu tenho que fazer isso. Então, é você trazer as coisas para o momento que você tem que executar cada coisa. A hora de dormir é a hora de dormir. Relaxar, não é a hora de pensar na prova, de meditar na prova, de querer estar correndo a prova naquele momento. É hora de você descansar, se preparando para a prova. Descansar é desligar-se, relaxar. O seu corpo precisa dormir para você estar bem preparado. Mas uma dica é que normalmente não é fácil fazer isso. Então, o que você faz? Já que você não vai dormir no dia antes da prova, durma bem nos outros dias anteriores. Beleza? Entendido? Mas, principalmente, desligue-se. Pare de se preocupar. Sua corrida já está pronta, sua corrida já está feita, você já está treinado. Só tem que ir lá e correr. Mas você só vai conseguir ir lá e correr na hora que for dada a largada. Então, galera, essas foram as perguntas sobre treinamento mental, como você prepara a sua mente para a corrida. E, não sei se vocês conseguiram perceber, mas é tudo uma questão de consciência. De você trazer tudo de uma forma consciente do que fazer. Ah, dá para fazer a corrida agora? Vou correr agora? Não, a corrida é amanhã. Então, já deixa tudo para amanhã. Ah, eu estou muito cansado. Distraia a sua mente. Tira a sua mente dessa questão do estou cansado, estou cansado. Para você conseguir superar os seus limites, ok? Para você conseguir aproveitar melhor a sua corrida. Distraia. É tudo uma questão de trazer a consciência do que está acontecendo com você. Para que você deixe de ser um simples passageiro dessa agonia para você se tornar o comandante do seu passeio. Para que ele seja muito mais agradável. Para que o seu treino e sua prova seja muito mais agradável. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, dá um joinha. Compartilha com os amigos. E não se esqueça de se inscrever no canal caso você não seja inscrito. E também de apertar lá no sininho para você receber os vídeos que toda semana tem. É, a gente faz vídeo novo toda semana com assuntos interessantes. falando sobre o mundão que é a corrida. Beleza? Então, vamos lá lado a lado com uma corrida perfeita. Um grande abraço e bons treinos. Tchau, 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 tchau. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti